O São Paulo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira no Morumbiço. O placar foi de 2 a 1 sobre o Criciúma de Santa Catarina, com os dois gols do primeiro tempo. O São Paulo controlou bem o jogo todo até os acréscimos do segundo tempo, onde Gendrei bateu mal um tiro de meta e entregou para Arthur Kaique diminuir o placar. Os gols do São Paulo da partida foram marcados por Alisson aos 59 segundos pegou uma sobra e abriu o placar. O segundo veio de uma cobrança de falta ensaiada com passe de Lucas para Luciano que acertou um belo chute no canto do goleiro Gustavo. A seguir veja os melhores momentos da partida. a que o O que é isso? 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 O que é isso?